Fala galera aqui, Ken! Falou vagabros, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! Igualizada, antes eu fiz um vídeo mostrando a skin secreta dessa temporada. E nesse vídeo, eu falei que muitos outros itens também tinham sido vazados. Então nesse vídeo aqui, irei mostrar para vocês todos esses itens que foram vazados na atualização de hoje. Skins, picaretas, asa deltas, danças e tudo mais, beleza? Então vamos lá! Começando aqui pelas skins. Nenhuma skin lendária foi vazada, apenas a skin secreta, mas eu não vou mostrar nesse vídeo aqui. Bom, manos, skins épicas agora. Tem a skin do Honor Guard, que é essa skin, manos. Ela foi vazada, porém, ela não será lançada na loja de itens do jogo. Essa skin já foi anunciada, ela fará parte de um pacote de um celular. Ou seja, você compra o celular e você também ganha essa skin no jogo, beleza? Então não será lançada na loja de itens. Outra skin épica vazada se chama Kit Bash, que é essa skin desse robozinho aí, e irá custar 1500 V-Bucks, e essa skin sim, provavelmente, será lançada na loja do jogo. Outra skin vazada é da categoria rara, e se chama Spark Plug, que é essa mulherzinha aí, eu achei bem bacana essa skin, e ela custará 1200 V-Bucks. Basicamente, foram apenas essas três skins que o pessoal já descobriu o nome, a raridade, né, quanto irá custar na loja do jogo. Mas tem outras duas skins que os leakers descobriram que podem ser lançadas na loja também, que é essa skin aí do Marshmallow, manos. Essa skin pode ser lançada na loja do jogo, ou ser apenas, digamos que, uma parte de um evento que poderá acontecer no futuro do jogo, que eu vou fazer um vídeo em breve falando sobre isso. E outra skin encontrada é a skin do Rino, que é essa skin aí, manos. Como eu disse, não foi encontrada a raridade da skin, mas foi encontrada a imagem dela dentro dos arquivos, e ela pode ser lançada no jogo muito, muito em breve. Agora falando aqui das mochilas, né, começando pela única mochila épica, que provavelmente é da skin do Kit Bash, aquele robozinho. Que é essa mochila aí, manos, Trash Lead, que é uma tampa de lixo, né, melhor dizendo. Outra mochila encontrada, porém, da categoria rara, se chama Scrap, que é essa mochilinha aí, bem da hora também. E agora as picaretas. Apenas duas picaretas foram encontradas, que são da categoria rara. Uma se chama Marsh Smasher, que é a picareta provável, né, da skin do Marshmallow, e a outra picareta se chama Squid Striker, que parece um polvo ali, né, que pode indicar uma skin de polvo chegando no jogo. E rapaziada, outras duas picaretas também foram encontradas, que são essas duas aí, que é da picareta do Corvo e do Anjo, porém, é a picareta congelada. E além disso, também tem a Asa Delta congelada do Corvo. Mas provavelmente, esses três itens não serão lançados na loja, e sim serão um novo pacote do jogo. Porque as skins congeladas do Anjo, do Corvo e da Cavaleira Rubra, foram lançados como um pacote, e é provável que essas picaretas e Asa Delta também sejam lançados num pacote na loja, você pagando em dinheiro, não em V-Bucks aí, né, no Fortnite. Agora sim, falando das Asa Deltas. Além dessa Asa Delta do Corvo, que será lançada em um pacote, outra Asa Delta foi encontrada, mas essa provavelmente será lançada na loja de itens do jogo, custando 1.500 V-Bucks, que é da categoria épica, que se chama Extra Cheesy, que é essa Asa Delta malucona aí. E o único envelopamento encontrado dentro dos arquivos, se chama Golden Clouds, que é esse envelopamento da categoria rara, que provavelmente pode ser lançado na loja do jogo também. E por fim, falando das danças e emotes aí, né, no jogo. Cinco danças e gestos foram encontrados. Falando primeiro do gesto da dança épica, né, melhor dizendo, que se chama Glaustix, que é essa dança aí. Outra dança encontrada, porém, da categoria rara, se chama Bobbin. Outra dança rara se chama Martial Walk, que é essa aí. E a última dança rara se chama Keep It Mellow, que é essa dança aí. E a última dança barra gesto encontrado é da categoria Incomum, que se chama Air Horse. Que é esse gesto aí. Então esses foram todos os itens vazados na atualização de hoje. E eu também vou mostrar agora pra vocês, nesse vídeo, todas as mudanças do mapa que ocorreram aí, né, nesse update da versão 7.3, beleza? Acabei de entrar aqui no modo replay e irei mostrar pra vocês as mudanças no mapa. Bom, mano, mas aqui em Parque Agradável, agora aqui, né, nesse campo aqui de futebol americano, tem alguns caminhões que estão trazendo paradas que parece que vai ter um show aqui no parque. E pra quem não sabe, um evento já foi vazado. Eu não vou comentar sobre ele aqui nesse vídeo, já que não faz sentido. Mas enfim, provavelmente esse evento vai ocorrer aqui no Parque Agradável, já que os caminhões estão trazendo que parece ser um palco, né, grades, coisa do tipo. Então aqui no meio, né, do Parque Agradável, você pode encontrar esses caminhões no local, beleza? E não muito longe daqui, em Torres Tortas, finalmente eles acabaram a construção ali no meio da cidade, né, manos? Essa construção aqui, esse prédio, né, melhor dizendo. Olhem só, manos, semana passada ele estava quase sendo finalizado e agora ele finalmente foi concluído, né, tem uma antena bem grande aqui em cima. E aqui no meio do prédio podemos ver já alguns móveis, né, ele sendo ocupado já. E aqui pelo que eu percebi, manos, tem muitas paradas de filmagem, tá ligado? Ó, tem essas, como se diz, esqueci o nome, essas telas verdes aqui, que é chroma key, né, chroma key o nome. Tem microfone, tem câmeras de filmagem, né, aqui embaixo também, tipo, todos os andares praticamente tem essas paradas de filmagem. E eu tô achando que esse prédio é alguma parada de televisão, tá ligado? Olhem só, tem dois bancos aqui, não parece aqueles programas que tem o cara que entrevista o outro, fica sentado aqui. E aqui em cima também tem uma antena gigante. Então eu acho que esse prédio aqui no meio da cidade é alguma coisa de transmissão de televisão ou algo do tipo. Então coisas inovadoras podem acabar aparecendo aqui nesse local. Então, manos, finalmente esse prédio foi finalizado de novo, né, e tomara que ele não seja destruído novamente. Vai saber se eles não colocam um raio caindo aqui, um cubo gigante de novo, um meteoro, né. Mas se eles acabarem com esse prédio de novo, vai ser muita maldade da Epic Games, vai dizer que não. E eu achei esse prédio bonito, mas eu acho que combinou com torres tortas e eu quero saber a opinião de vocês se vocês gostaram dessa nova construção aqui no meio da cidade ou não. E vale lembrar também que agora aqui não tem mais aqueles pallets, né. Esses pallets aqui, né, que estavam aí por toda essa construção, agora não tem mais por aqui na cidade. Então caso você queira pegar muita madeira, esse aqui não vai ser o local adequado, tá ligado? Já que não tem mais aqueles pallets que tinha antigamente, é um detalhe bem importante a ser falado aqui nesse vídeo. E hoje também chegou a nova construção aqui no bairro, né, que é o local onde tem as construções aí da comunidade. E olhem só, manos, que da hora que ficou esse estádio aqui no bairro. Um usuário fez esse estádio aqui de futebol americano, olhem só. É coberto, né, em cima, quer dizer, não é coberto, né, é parcialmente coberto. E aqui vocês podem ver que tem essa bandeirinha aqui do Rei de Gelo também. Um detalhe bem interessante, porque ele usou as texturas do castelo lá do Pico Polar, tá ligado? Olhem só, as texturas do castelo, bem show isso. E o estádio é muito gigante. Tem muitos baús aqui no local, então é um bom local pra você cair com seu esquadrão, tá? Não tem erro, tem vários baús aqui nesse estádio. Tem até esses detalhes aqui da lhama, que parece estar comemorando e tudo mais. E eu achei muito da hora, manos. Ficou um estádio realmente bem gigante e bem bacana pra pegar loot também. E agora, manos, aqui em Via do Varejo tem o restaurante fixo do hamburgão, manos. Olhem só, deixa eu enderizar aqui a plaquinha, beleza? Der Burger agora tem, né, o restaurante inaugurado, já tem até a faixinha aqui de inauguração hoje. Tem até alguns balonjinhos, né, de inauguração também. Então o Der Burger voltou aqui pro mapa, né, oficialmente já no seu local fixo. É um pouco menor que tinha no antigo Bosque Gorduroso, aquele restaurante gigante, né, que tinha sido interditado por culpa do tomate. E agora, em Via, temos os dois restaurantes, tanto do hamburgão quanto do tomate, que já tinha, né, sua pizzaria pequenininha aqui anteriormente. E agora temos esse restaurante do hamburgão, que também tem seu food truck aqui atrás, manos. Eu tô bem feliz pelo hamburgão ter até uma plaquinha dele aqui, tá ligado? Então ele voltou oficialmente no mapa, ele está de volta com tudo, né, manos. E a última mudança no mapa que eu notei na atualização de hoje é aqui no Pico Polar, manos. No castelo do Pico Polar, agora debaixo dele, o prisioneiro se libertou, manos. O prisioneiro que é a skin secreta dessa temporada, que já foi vazada, né, eu fiz um vídeo mais cedo mostrando a skin. E tipo assim, agora ele fugiu daqui debaixo do castelo, vocês podem ver as correntes já soltas. Então com certeza ele irá fazer alguma coisa nessa temporada ainda. Então se você chegar aqui no Pico Polar, debaixo do castelo, você não vai mais encontrar a skin secreta. Agora ele está solto pelo mapa e vamos ver o que ele vai fazer aí no mapa. Eu acho que ele irá libertar todo mundo das maldades do Rei de Gelo, o que vocês acham? Mas com certeza ele vai fazer parte da linha histórica do jogo. Deixe aí embaixo as suas teorias a respeito dessa skin secreta, que será oficialmente lançada na quinta-feira, né, depois de amanhã. Enfim, galera, essas foram as mudanças no mapa que eu notei na atualização de hoje, tá? Eu não consigo sair do Pico Polar, aí eu consegui sair do castelinho. Então se você notou alguma outra mudança que eu não falei aqui no vídeo, por favor, deixe aí embaixo nos comentários, que vai ser útil para todo mundo. E vale lembrar também que agora não tem mais aí os monstros de gelo, tá? Não tem mais os fragmentos de gelo, então você não vai mais se incomodar caso você não gostava daqueles monstros, beleza? E também vale lembrar, né, que os desafios da tempestade de gelo já acabaram e não estão mais disponíveis para você estar adquirindo aquela asa delta de graça. E como eu disse, se você notou alguma outra mudança, por favor, deixe aí nos comentários. E também comente qual item você mais gostou que foi vazado na atualização de hoje. Skin, mochila, picareta, enfim, deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem sabendo de todos os itens vazados na atualização de hoje e também das mudanças no mapa, aquele seu amigo bem curioso que adora comprar skins para ele dar aquela poupada nos rebooks caso ele goste de algum item vazado, né, manos? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!